Temos mais uma surpresa para si, são amigas, porque parece que há muitas amigas aí a apoiá-las. Ai meu Deus, lá vem, Jesus Cristo. E vou chorar de novo, cadê o papel? O que ela quer ir para mim é falar de força, muita fé, muita determinação, porque é uma pessoa que nunca desiste em seus sonhos. Eu me lembro que quando ela recebeu o convite para participar do reality em Portugal, ela olhou para mim e falou, amiga, eu vou com a minha fé, com a minha força, e seja o que Deus quiser, hoje ela está aí, construiu sua família, realizou o seu maior sonho, que é ser mãe, e que mãe incrível que você é, amiga, que mãe incrível, nunca esqueça disso, tá? Estou morrendo de saudade, te amo muito, torço por você demais, você sabe disso, mesmo de longe, a gente sempre vai se manter juntas pelo poder da oração, e assim vai sempre ser, e o que precisar eu estou aqui, tá? Pai, eu te amo, estou morrendo de saudade, e eu espero que não demore muito para a gente se ver, tá bom? Um beijo no seu coração e um abraço bem apertado. Te amo. Fala de você, fala de amor, fala de risco. Ai, meu Deus. Que feliz. Não acredito. Somos amigas a mais de cinco anos. Meu Deus, meu Deus. E eu estive com você no seu pior momento da sua vida, no seu momento de maior dor, estive ao seu lado, segurando a sua mão. E eu nunca me esqueço das coisas boas que nós vivemos, do tanto que você me ensinou, me ensinou a fazer o gatinho no olho, me ensinou a me maquiar, me ensinou a malhar, que eu nunca tinha malhado. Você, para mim, é mais que uma amiga, você, para mim, é uma irmã. Aquela irmã que Deus me deu. Eu não escolhi, mas Deus me presenteou com a amizade verdadeira, que é você. Sabe que eu te amo muito. Eu sou muito feliz com tudo que Deus tem feito na sua vida. Muitas histórias vivemos, mas a que mais me marcou foi quando eu fui ter minha primeira bebê, né? A Eva. E aqui ele me deu todo o suporte, assim, que eu precisava e necessitava naquela época. Olha a maquiagem, né? Que ele acordava de madrugada, ficava acordada, segurando a minha filha no colo, para eu poder dormir, descansar, e a Eva também. Ela tem o coração mais bonito que eu conheço, que ele é bondosa, que ele trata bem todo mundo. Estou aqui para o que você precisar. Você sabe que você, além de minha amiga ou irmã que eu escolhi, você faz parte da minha família. Estou aqui para te aplaudir sempre, comemorar com você. Todas as suas conquistas, te levantar também, porque a vida é isso. É sério? Eu não esperava esta criança. Juro. Mas essa é só um lágrima de felicidade, não é? É sério. Obrigada mesmo. São pessoas muito importantes da minha vida. E a família também, não é? Sim. Existem outras mais que eu não daria para falar a todo mundo, mas são irmãs que a vida me deu, assim, que eu amo condicionalmente, que eu confio a minha vida na mão delas de verdade. Exato. São pessoas que eu posso contar. Eu amo demais. E contato com os irmãos? Os irmãos andam todos espalhados? Estão muitos no Brasil? Ah, tem... Já falou amigas e irmãs. Tem um irmão aqui, que é meu caçula, que é o José Henrique, que é a cópia do meu... Ah, mas esse é o tal irmão que é do pai da mãe? Não, não, não. Esse é do meu pai, com a última esposa dele, que é a Maria. Com a 22ª. Com a 22ª, exatamente. E pronto, e tem o Henrique, tem a Luísa, que é a mais nova. Enfim, tem em São Paulo, em Vitória da Conquista, enfim. E a relação com o Henrique aqui em Portugal, é boa? É meu filho, o Henrique é meu filho. Onde é que ele está? Ele está na Malveira, ele mora na Malveira. Trabalha? Na Ericeira, trabalha, trabalha. Está na área... Está a trabalhar agora, é? Acho que sim, ele trabalha no marketing agora, atualmente. E é como um filho para mim, aquele menino eu criei, tanto que ele é a cara do meu pequeno. Ele é a cópia fiel. Que é de Luco ou do Romeu? Do Romeu. Cópia fiel, fiel, quando eu digo fiel... Deixa-me cá ver se é... Até posso ter uma foto de... Acho que o senhor não vai sobreviver, em esta conversa. Vamos lá ter com o Henrique, com o Zé Henrique. Sério? Ou para uma irmã a chorar e o irmão a rir. Ah, passei. Não estava no script. Pois não estava no script. Não, Miguel. Olá, Zé. Mas eu não falo nada. Claro que não. Tudo bem, obrigado. Se era surpresa, havia de falar. Que hora tem o Zé Henrique? 24. 24. 24. 28.